Posso me interromper? Por favor! Em primeira mão, cara. Em primeira mão, disso que você tá falando, você tocou num ponto importantíssimo. Muito legal porque eu me profissionalizei no Júnior do Corinthians, né? Então a gente jogou em três taças de São Paulo no Corinthians lá, a gente foi campeão de uma. Salve, rapaziada! Estamos de volta. Mais um vídeo aqui, mais um X1 com o Billy. Dessa vez com ele. O primeiro, né? E não podia ser diferente, né, rapaziada? Pra ser o primeiro treinador, tinha que ser aquele, né? Aquele que entrou pra história, campeão, invicto da nossa Liga Nacional. E assim, o cara é sensacional, né? Sensacional. Um cara que realmente, enfim, não tenho o que falar do Ricardinho. E ele tá aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceitado o convite, irmão. Estamos juntos. Pô, Rabir, eu que agradeço, cara. Primeiro, mandar um salve aí pros seus fãs, pra todo mundo. Primeiro, te parabenizar por tudo, cara. A gente, todo mundo no Tinho aqui, super seu fanzaço. A gente curte pra caramba a página, valorizando o nosso esporte, valorizando o que a gente precisa tanto disso, né? Então, cara, eu que agradeço pelo convite. Uma honra. Obrigado pelas palavras, cara. E você é um cara que tá no nosso dia a dia aí, no contexto do nosso dia a dia, do nosso esporte. Muito bacana mesmo. E vamos por a gente falar de um bate-bapo bem raiz, assim, do jeito que a gente gosta. Sem muito mimimi. E é isso que eu gosto também, cara. Um prazerzaço estar aqui falando com você. Ô, Ricardo, estamos juntos. Fico muito feliz mesmo. E é isso. A gente já teve algumas conversas aí, né? Com o Rodrigo, por exemplo. Com o Leozinho também. Com o Lino. E é muito legal, né? Ver essa parada, né? O que o Magnus se tornou, né? O que o Magnus conquistou, tudo mais. Mas eu sempre costumo conversar com uma pergunta, Ricardinho. E aí, o que a gente vê dessa sua resposta, a gente vai embora. Como que foi o início do Ricardinho, né? Porque, pra quem não sabe, o Ricardinho foi atleta até muito pouco tempo, inclusive, né, Ricardinho? Nem tem tanto tempo, assim, que você parou de jogar. Então, conta um pouquinho como que foi esse início lá na... Enfim, como o Ricardinho começou? Como que foi? Ô, Abine, cara, muito legal, porque a gente remete lá da minha infância, né, cara? O que você vai fazer se você não seria jogador, treinador, o que você seria, cara? Eu te juro que eu não saberia o que eu ia ser se eu não estivesse trabalhando com a bola, né, cara? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, muita gente conhece o bairro da Moca, aí, a rua Javaria, o clube Atlético Juventus. E o Juventus foi sempre um grande formador de jogadores, né? Sempre teve essa essência de trabalhar muito bem com a base, com o futsal. Era uma potência, na minha época, de base. E eu sempre gostei da bola, jogava bola na rua. Naquela época, a gente podia jogar bola na rua o dia inteiro, o pau cantava na rua, as mães ficavam loucas, calças, shorts... No dedo, é! Eu sempre fui um moleque da rua ali que jogava, né, que todo mundo jogava, mas eu era sempre o cara que era, o menino que sempre se destacava um pouco mais. E meu pai sempre jogou bola também. Mas meu pai sempre jogou futebol de campo, né? Meu pai chegou a ser profissional, tudo aí, ele parou de jogar pelo caso de trabalho. Ele jogou na portuguesa, jogou no comercial de Ribeirão Preste, porque ele era um cara muito conhecido ali no bairro. Todo mundo jogava de chulipa, e onde falava de chulipa, conhecia. E eu era o raspinho chulipinha, né? E quando eu tinha oito anos, ele me levou pra fazer um teste ali no Juventus. Falei, vamos lá jogar bola, que eu não aguento mais você na rua. Ele e minha mãe, né, porque eu só apontava também. Vamos lá pro clube. Aí eu fui pro clube, meu pai era sócio do Juventus. E aí eu comecei, cara, eu comecei jogando futsal ali com oito anos, fiz um testzinho. Naquela época não era nem categoria, nem sub, que se falava. Aham, sim. A gente falava chulipinha, mamadeira. Dente de leite. Oito anos, tá? E aí fui indo, fui indo, foi indo bem, né? Começando, começando a jogar. E eu estudava no colégio do lado, numa escola estadual ali, do lado do Juventus, parede com parede. E eu ia pra escola, quando dava umas duas aulas, assim, alguma coisa, a gente pulava o muro e eu ia pro clube, cara. Então, eu fui pro Juventus, depois que eu comecei a jogar futsal. E aí comecei, comecei, quando eu fiz 13 pra 14 anos, o próprio Juventus, os próprios diretores começaram a me chamar pra jogar futebol de campo no Juventus também. Porque o Juventus também foi um revelador de jogadores de futebol de campo, né? E aí eu comecei a jogar salão e campo, salão e campo. E quando eu fiz 15 anos, eu tive meu primeiro convite pra jogar, eu já era um fã, pra jogar remunerado, que era a Euroesport, né? Até que era o seu Duarte, o Juliano Bertolucci, que hoje é um dos maiores empresários que tem no mundo aí. E eles começaram a fazer um time, eu chamava a Euroesport, o time de futsal. E aí começaram a contratar, começaram a trazer muitos jogadores de fora, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E aquilo começou a virar uma estrutura muito legal. E aí eu fiquei no Euroesport, enquanto eles, quando eu fiz 16 anos, 17 pra 18 anos, eles foram pro Corinthians. E aí eles pegaram o Corinthians no futebol, no campo. E aí eu fui pro campo também, comecei a jogar no Corinthians, num sub, na taça de São Paulo, nos juniores, que a gente fala. E aí foi muito legal, porque eu me profissionalizei no júnior do Corinthians, né? Então a gente jogou, eu joguei três taças de São Paulo no Corinthians lá, a gente foi campeão de uma. Perdemos a final pro Paulista de um dia aí. E aí eu fui pra profissional de Alagoas, já como profissional, eu tinha largado o futsal. E aí eu fui pra Portugal depois disso, olha que confusão, cara. E aí eu tive um problema com os empresários lá, fiz umas besteiras de assinar com nós, a gente não tinha muita inscrição naquela época. E aí eu voltei pra jogar futsal, voltei pro Brasil. Eu podia mais jogar de campo, né, porque eu tava com os pensos, entre astros, uma loucura, cara. Mas só que o futsal sempre tava no meu sangue, eu sempre gostei mais do futsal. Só que a minha vida do campo tava indo muito bem. Eu jogava também, eu tinha uma qualidade ali pra ir jogando, né, tava indo bem. E eu voltei pro futsal. Eu fui assistir um jogo na Federação Paulista, no São Judas Tadeu, na universidade ali, São Paulo e o Impro. E o presidente da Impro, o senhor Amaury, eu também tinha jogado lá. Ele falou, por que você não volta a jogar salão, tá? E eu poderia voltar a jogar salão, porque não era FIFA, né, quando você faz a futsal, é só na CBF. Não poderia jogar na coisa. Aí eu voltei a jogar salão, cara, em um ano fiz um bom campeonato ali, só que as regras eram diferentes e tal, né. Voltei a estudar tudo, porque tava naquela expectativa. Eu já tinha me desiludido um pouco com o campo. Cara, e aí minha carreira foi decolando, decolou. Aí fiz um bom ano, aí fui pro Palmeiras. Do Palmeiras eu joguei três anos no Banesco. A gente foi tricampeão estadual em São Paulo. E aí fui pro Sul, né, pra Cortiana, pra Ux, pro Miltinho, final do Miltinho. Ele já tinha sido meu treinador na Uintra também. Cara, e aí fomos embora. Aí fui, fui, aí fiquei quatro anos no Sul. E aí voltei pro, aí fui pro Johnny Ville. Aí eu voltei pro Santos, naquele projeto que o Falcão mudou. Sim, aham. Aí fui pro Johnny Ville, perdão, depois do Santos, né, que foi o primeiro time do estado de São Paulo a ganhar a Liga. E aí 2012, 2013, Johnny Ville, como vice-cateão da Liga também. E aí 2014, desde aqui do Brasil, queria esse projeto tão fantástico. Então é muito louco, resumir um pouco, mas desde os oito anos, só na bola, só vivendo atrás da bola. Então foi muito legal, cara, foi muito bacana mesmo. E em 2016, eu parei, né, tive muita lesão. Aham. Tive muito pra caramba, tudo, tudo. Mas eu consegui jogar até 39 anos, aí eu fui convidado pra trabalhar. Eu sempre gostei desse lado tático do jogo, né, de enxergar, de ver o jogo. Trabalhei com grandes treinadores, que aprendi muito. E aí 2017, comecei a trabalhar com o Ferretti aqui, e graças a Deus estamos aí até hoje. Ricardinho louco, muito doido, assim, me vem uma... Muito louco, muito louco. Uma reflexão, você vem lá pra trás, né. Exato. E você vê a trajetória, né, você conseguiu fazer um recorte bem rápido de tudo, né, praticamente, da sua trajetória na bola. Então é louco pensar isso assim, e ver algumas coisas que quando você foi falando, eu fui pensando. A primeira coisa que você falou que com 15 anos, você fez o primeiro contrato, entre aspas, né, remunerado. Conta um pouquinho como que foi isso, né, porque a molecada aí sempre vai nessa ideia de querer entender como que funciona a base. Tem clubes que não tem essa possibilidade, né, de remunerar tão cedo. Eu quando joguei campo, né, que eu joguei campo aqui também em BH, né, eu sou de Belo Horizonte, a gente tinha ajuda de custo, que eu lembro. E aí de princípio a gente ganhava tipo 100 reais, assim, como ajuda de custo. A gente tinha, sei lá, acho que 15 anos na época, 14 também, alguma coisa assim. E aí a gente subia de categoria, a gente ganhava, sei lá, 200 reais e tal. E pra gente já era muito louco, né, era muito bom, era o nosso dinheirinho e tal. E claro, também, né, naquela época também, 100 reais tinha um valor diferente do que tem hoje, né. Mas conta pra você como que foi. Ô, Billy, desculpa a pergunta, mas que ano que você é? Você é novo, né? Sou 9, 5, sou 9, 5. Pô, cara, então assim, hoje eu te falo assim, que é muito legal você perguntar isso, porque muitas, muitas crianças, muitos jovens me mandam, me perguntam, né. A nossa época foi muito difícil, sabe, eu vou resumir um pouco pra você. Quando a gente jogava no Juventus ali, que a gente lutava, a gente não tinha nada de remuneração, o Juventus não pagava nada. O que que aconteceu? Nenhum clube de São Paulo, só dava, às vezes, uma judinha de curso que era. Naquela época a gente usava, eu não ia porque eu morava muito perto dos Juventus ali, então meu pai me levava ou eu ia a pé. Quem era de fora, o Juventus dava, lembra aqueles passes? Sim. Não era da época, né, que era um vale trans. É, o Agroesport, você aí conhece. Muita gente pegava trem. E quando eu tinha 14 anos, que eu fui do infantil por infanto, aí o Esporte já começou a entrar no mercado. Então o que que aconteceu? Aí eles começavam a dar uma graninha. Então pra nós, o nosso sonho era jogar no Juvenil da Bordô, naquela época que tinha patrocínio, o Juventus fazia parceria. E sim, o Juvenil, como a gente chamava, né, já ganhava uma grana. Então até o subvisor que a gente era infanto naquela época, a gente não ganhava, cara. A gente não ganhava muito. Então a gente vivia com aquele sonho de ser um dia chegar no Juvenil, chegar no principal, né. Então foi muito difícil. Eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro salário na Euroesporte, essa empresa, ela pagava nós em dólar, cara. Olha que coisa, né. Caraca, que loucura. Eu lembro que naquela época, meu primeiro salário foi 50 dólares. Mas naquela época, o dólar não era como é hoje. Sim, aham. Era. Então até o Douglas, que tá aqui conosco, nosso auxiliar, o Thiago, falou que você, nosso meu amigão, tá no momento, jogou, né. Então quando a gente recebeu aquela nota de dólar lá, foi uma alegria. Cheguei na casa pro meu pai e pra minha mãe, né. E meu pai sempre naquela época, ó, o primeiro dinheiro que você ganhar, você vai sempre ajudar em casa e tal. E a gente tinha aquilo na cabeça daquela época. Muito louco. E eu ganhei aquele dinheirinho, dei pro meu pai. Meu pai olhou pra aquela nota de 50 dólares e falou, cara, o que eu vou fazer com o meu pai? Era feirante, não tinha muita noção também, né. Falei, pai, aí trocamos o dinheirinho lá, foi uma festa do caramba em casa. Então a gente lutava muito pra ter isso. E aí, a gente começava a fazer os campeonatos, o meu primeiro dinheiro, quando eu ganhei bem, também foi na Uintro, que eu já era juvenil, né, de 50 euro. Eu me impressionei no Corinthians, mas eu jogava na Uintro também, né, com o Miltinho, com o Mínio, com a tua. Aquela geração era muito rápida, eu fiquei quatro meses. Aí a gente já ganhava um salário bom. Por que que acontece? As prefeituras pagavam muito pra nossa categoria, que era juvenil, pra jogar os jogos abertos. Ah, sim. E com o Miltinho já era uma potência. Sim, pode ver. Então, assim, eu venho no primeiro salário bom, no futsal, foi na Uintro mesmo. E você estava com quantos anos nessa época, na Uintro? Eu estava com 16, 17 anos. Interessante. Aí eu já estava no Corinthians. Aí eu parei, porque eu profissionalizei no Corinthians, entendeu? Então, assim, eu comecei a ganhar um dinheirinho na Uintro, tal, ali, mas o nosso treino havia uns caras do adulto e jogar, era muito difícil. Tinha muito cara bom. E o Miltinho fazia exatamente uma coisa que eu aprendi muito com o Miltinho, valorizar na sua base, como você está falando. E ele pegava a gente, já levava pra gente pra jogar no adulto. Cara, eu nem dormia. A primeira convocação minha pro time do principal da Uintro, eu não dormia. Eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar. Hoje a gente perdeu um pouco isso, né? Hoje a molecada está achando que é muito fácil, né? Tem muito mais facilidade em alguns tempos. Isso que nós estamos fazendo hoje, naquela época a gente não existia. É, não tinha esse acesso, exato. A gente tinha quem jogava. A gente ia pro ginásio mesmo e envia os nossos ídolos, né? Isso. Era muito legal. Então, a primeira graninha mesmo que eu ganhei, foi uma nota de 50 agora, que eu nunca esqueço. Muito doido. O primeiro que eu consegui comprar foi um cusquinho em 10 prestações lá atrás. Muito doido. É, a minha família me ajudando ali. Eu ainda tinha 17 para 18 anos, não tinha habilitação, não ficava na garagem. Meu pai só me deixava, eu dirigia quando eu tirasse a habilitação. Legal. Então, era muito legal, mas era muito gostoso. A nossa juventude foi muito bacana e o futsal nos ajudou como uma parte educadora de tudo isso. Muito legal. Muito legal mesmo. Duas coisas aí que eu quero comentar sobre também, Ricardinho. A primeira é essa relação com o dinheiro. Eu acho muito importante falar disso, né? Que o Vini, por exemplo, é um cara que hoje está despontando, fazendo um conteúdo que, assim, primoroso, primoroso mesmo. É, quem não acompanha, Vinicius, né? Vini Futsal 7 no Instagram. Enfim, só pesquisar aí que vocês vão achar. Conteúdo, assim, e que pessoa o Vinicius também, né? Não dá nem para isso aí. Se for falar de Vinicius aqui, a gente fica o tempo inteiro falando. O programa é o quê? Uma das maiores alegrias minha foi ter conhecido ele. O meu trabalho é ter dado essa possibilidade. Que cara sensacional. Mas, enfim, ele está fazendo esse trabalho, né? Sobre a relação do jogador com a grana, com, enfim, pensar um pouco além do jogo, né? Dentro da quadra. Dentro do jogo também, né? Mas pensando o todo. E outra coisa, Ricardinho. Você falou que você profissionalizou no campo. Isso é muito interessante. Então, você viu os dois lados. Tanto do futebol, quanto do futsal, na questão da profissionalização. Claro que no seu tempo, na sua vivência, é bem diferente de hoje. Mas conta como que foi naquela época. Relações de tudo. Financeira, de estrutura. E o que você viveu até agora, né? Até os 39 anos no futsal. Como que foi essa sua relação? Porque você foi até muito longe no futebol, né? Normalmente, os caras, quase todos passaram pelo futebol, né? 8 e meia passou. Tiago passou. Mas a maioria, chega uns 15, 16, vem aquele ultimato. E aí? Vai ficar no futsal? Vai ficar no futebol? E você não. Você foi muito longe e depois voltou. Fez um caminho um pouco diferente. É, eu fiz totalmente o inverso, né? Como a gente falou, meu irmão. Eu fui para o salão, comecei no salão, fui para o campo, aí continuei no campo, voltei para o salão. É. É uma coisa que a gente faz, é o contrário, né? E não volta para o salão. O pessoal vai um pouquinho, para, como você falou, 16, 17 anos, parou e fica no salão. Isso. Então o próprio Falcão, nosso rei, foi também, podia estar, aí voltou, aí foi de novo e graças a Deus, a gente brinca que graças a Deus ele pegou um leão. Graças a Deus. Ele deixou ele jogar, porque deixou ele jogar, ele não ia voltar. É, não voltava. O pouco que ele jogou, deu para ver que ele ia dar trabalho. É, não tem como. Eu consegui viver. Quando eu comecei, quando eu profissionalizei no Corinthians, eu parei e vivia só no campo. Então, cara, eu lembro, eu vou até hoje jogar lá no Corinthians, quando a gente vai, hoje mudou tudo lá. A gente morava, fiquei morando, por mais que eu morava em São Paulo, na Dona Leste, que é próximo ali, eu morei praticamente um ano e meio embaixo da arquibancada lá, né, cara? Era berinchão. É mesmo. Você sabe o gol do placar, para vocês se entuarem, né, para você entender. O gol da entrada ali, né, do ginásio do Pai de São Jorge, um ginásio maravilhoso. E do outro lado do gol do placar, embaixo da arquibancada, quando a gente vai para o vestiário ali, ali, para o pessoal entender, lá em cima você tinha um caminho ali, passo do vestiário dos visitantes, você subia lá na tudo arquibancada, era tudo alojamento. Alojamento da base. Eu morei lá um ano e meio, né, cara? Caraca. Então, a gente vivia extremamente para o clube ali, dormia no clube, morava lá, até o Andrés, que é o presidente, ele era diretor naquela época, ele era um cara que adorava a base, quem era o melhor jogador do campeonato de jogo, da rodada, ele pagava uma vitamina, levava para o nosso campo, então era muito legal. Que da hora. Então, tudo aquilo. Então, a gente começou a ganhar um dinheirinho ali no profissional, nos juniores do Corinthians, e eu fui um cara privilegiado, porque eu cheguei em dois jogos, eu cheguei em três jogos com o profissional, o treinador era o Nelsinho Batista, porque o Corinthians, você não vai lembrar, mas vocês vão pesquisar, eu acho que você é um cara que estudar muito, vai ver isso. O Corinthians estava numa situação muito grave financeiramente naquela época, ele dava muito valor para a categoria de base. Então, vira e mexe, o Nelsinho chegava lá, quando estava o teu nome, que a gente ia entrar no vestiário dos juniores ali, estava o teu nome. Ricardinho, vai para o profissional. Puta, aquilo a gente, a gente fazia aquele caminho para ir para a fazendinha ali, que não tinha o CT de Itaquera, mas o profissional não treinava lá, né? Aham. Itaquera, só da base. Então, a gente ia todo dia para lá, e quando eu fumava lá para a gente ficar na fazendinha, era uma maravilha, né? Então, assim, então essa relação para mim foi muito importante, mas o que falou me ajudou muito chegar no campo. Tudo que eu peguei de base técnica, coordenação motora, tudo que, pô, jogo de agilidade. Qual que era a sua posição no campo, Ricardinho? Desculpa. Volante. Volante. E assim, cara, então aqui no salão, o que me deu sorte, o que me ajudou foi o salão nessa parte, né? Ah, Ricardinho me pergunta, pô, mas o que eu posso começar hoje? Eu, na minha opinião, eu acho, é uma discussão muito ampla aí. Posso pôr meu filho no campo? Claro que pode, mas eu acho, na minha opinião, até falei com o Alex, né? Onde você quiser colocar o teu filho ou a criança, não tem problema. Começando qualquer... Futset, salão, o campo, eu acho que é o ideal. Mas, se eu tiver, se eu, né, eu dou um conselho, pô, começar no salão, o salão, a criança vai pegar muito mais vezes na bola, vai ter muito mais gestos técnicos, vai começar a solucionar os problemas em curto espaço, né? Então, assim, a minha opinião, o salão tinha que ser uma obrigatoriedade ali. Então, o futsal me ajudou muito e o campo, eu consegui tirar muitas coisas boas, que as duas categorias, né? E isso me ajudou demais, cara, me ajudou demais mesmo. Muito interessante, Ricardinho. E aí, outra coisa que eu queria entrar também, assim, porque, como eu disse, né? Você é o primeiro cara que a gente tá trazendo, que é o cara que tá ali por fora, né? Que não tá dentro de quadro, né? Não nesse momento, né? Esteve muito lá e isso também é sensacional, né? Ter um cara que viveu as duas coisas, né? Estudou muito, fez sua trajetória pra tá fora de quadro ali. E, cara, vendo você, né, como líder ali, né, fora de quadro, eu gosto muito do seu estilo de liderança, assim, particularmente. Assim, do que eu vejo, né? Obviamente que dentro do vestiário, né, no contexto maior, tem outras nuances que a gente não percebe de fora. Mas no povo, por exemplo, na série, que a gente conseguiu perceber, né? Aquele vídeo, cara, aquele vídeo é sensacional, né? Da pré-eleição lá da final do ano passado, né? Vamos ouvir o recarque, mas a nossa luta, a nossa entrega tem que ter essa, tá? Honestamente, sério, cabeça erguida, lutar até o final. Todos os méritos dos caras, lutar até o final. Nós estamos lutando pra caramba, tá? Nós estamos lutando, correndo. Não se entregue, não seja de fielar que a gente nunca foi, certo? Jogando de cabeça erguida, levanta a cabeça, que é isso, tá? Vambora, vamos lutar. Volta o Danilo lá, porque ele tá construindo o ataque, tá? E outra coisa, volta seis minutos. Lealdade, como sempre, tá? Tenho orgulho do caralho. Senta aí. Orgulho do caralho do nosso trabalho, tá? Vamos lutar. E vamos com a cabeça erguida e nós vamos lutar pra fazer um gol, dois e vamos em frente. E, cara, é uma coisa muito natural, né? É uma coisa muito de verdade. Eu posso me interromper? Por favor. Eu vou falar uma coisa em primeira mão, cara. Em primeira mão, disso que você tá falando, você tocou num ponto importantíssimo. Porque você, cara, foi o responsável por toda a loucura que deu nesse vídeo. Você sabia ou não? Não. Nós chegamos aqui, você é perdido pro Pato, né? Total mérito pro Pato. Ah, pô, mas você toma seis a zero numa final, meu irmão. E eu, dois anos, assim, né? Pô, conseguimos levar o time pra final. O time fez uma ótima semifinal, uma grande primeira fase. Chegamos no time favorito e total mérito pro Pato. Total, total. Pelo amor de Deus. E quando eu cheguei em casa, eu lembro daquele dia, eu fui na casa de um amigo nosso aqui. Eu tomamos todas ali, porque você quer... É. Você quer assim, né? Isso, exatamente. Porque não, 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 não de falar que foi ruim a derrota, mas como foi a derrota. Exato. Pede dois a um, três a dois, é uma derrota dolorida, mas não como foi. Você tá me entendendo, né? Total, total. A bola, sabe como que é. E eu fui dormir, cara, eram umas quatro horas da manhã. Eu deitei, eu fechei a porta do quarto, nem minha esposa, coitada. Foi lá, fiquei lá. Fiquei no meu mundo. Quando eu acordei, a minha esposa foi no quarto. Ela falou, nossa, que vídeo que é esse que o menino postou? Minha esposa não conhece. Aham. Ela torce, mas ela não é... Eu falei, vídeo, né? Que vídeo? Aí ela me mostrou o seu Instagram. Oh, interessante. Só que na hora, juro por Deus, cara, aquilo começou a me chover de mensagem no meu celular, porque eu não tinha lembrado na hora do tempo. Porque é uma coisa tão... É, você tá totalmente imerso no jogo. Você tá falando pra televisão. Exato. Eu queria só confortar os caras e falar o que eu sentia de orgulho dos caras mesmo. E quando eu vi aquilo, eu olhei no Instagram, eu falei, meu Deus. Então, pra você ver, cara, a importância que você tem também nessa parte, cara. Porque você foi um cara do caramba, pra não falar do caralho, porque você foi um cara foda, porque você valorizou muito isso no lado que eu valorizo mesmo. Porque eu costumo dizer, não é só o troféu. Todo mundo preza por ser campeão. Claro, é uma competição. Cara, mas às vezes o troféu é nosso igual. Nunca ninguém sabe. Esse ano a gente tinha oito meninos. Isso eu perco. Mas automaticamente eu tô dando oportunidade pra oito meninos que estavam comigo desde 2017. Então, assim, às vezes não é o resultado final. Só que vale pra mim, no meu conceito. Total. É tudo que você faz. E você foi o cara que, com a primeira mão, você pôs o vídeo lá e repercutiu pro mundo inteiro. Muito obrigado. Não, Ricardinho, assim, é... Pela primeira vez aí, ninguém sabia disso. Pô, cara, eu fico feliz demais, assim, tanto de fato, né? É, não, de você abrir uma parada tão pessoal dessa aí, né, de um momento que realmente... E é isso que eu gosto dessa conversa aqui, né, cara? Igual eu falei com o Tiago, aí chega até a arrepiar, pô. Que essa vez que a gente falou com o Tiago, é... Os contextos, né, da vida da família do atleta, das decisões que vocês precisam de tomar, as mudanças de casa, que às vezes o cara faz duas, três no ano, mudança de país, cara, tipo assim, é uma coisa muito grande, né? Então, nesses momentos, assim, nessa coisa, eu vejo aquela situação acontecendo e principalmente, né, como eu fui atleta, né, e eu vivo a bola também, né, tipo assim, a parada que o conteúdo que eu faço, tudo que eu faço é além do futsal, sabe, Ricardinho? Não sei se você consegue me entender. Porque você tá fazendo um trabalho e você sabe que a gente não precisa de demagogia, cara. Sim, total. Cara, você tá levantando a bandeira do futsal, mas você levanta de uma forma tão inteligente, tão dinâmica, tão conceitual, né, que você criou um conceito de uma organização, mas também de ajuda, de aconselhar a indiretamente visual. Isso. É um ponto potentíssimo, porque nós já iamos fugir, que é tanto um assunto legal, que é um assunto que vai puxando a outro. Naquela época, Vini, a gente não tinha noção, a gente não tinha estruturalmente, hoje, hoje você pega igual o Vini, um monte de gente aqui, dá pra ser com os meninos, guardar aí o dinheiro. Exato. Financeiro. Naquela época a gente não tinha nada disso. Nada. Naquela época eram os pais, mas os pais também lutavam pra sustentar o filho, pra trabalhar. Meu pai era feirante. Quantas vezes eu saí duas horas da manhã que eu tirava nota ruim na escola, às vezes que eu não queria por preguiça, mas eu nunca repeti de ano, meu pai me levava com o caminhãozinho lá pro Mercadão, pra ficar das duas e meia até as quatro da tarde. Ele me deixava, se eu não valorizasse o estudo, ele queria que eu fosse alguém na vida. Sim. Então, os nossos exemplos eram assim. Hoje em dia, a gente não tinha muito conceito pra dinheiro, pra investimento, era um mundo totalmente diferente. Totalmente. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro salário no Corinthians, eu fui pra uma loja de um shopping bem, eu comprei um microondas pra minha mãe, comprei roupa pra minha irmã, comprei uma bota pra mim, que eu vi os caras. Então, assim, era diferente. Total. Hoje, uma coisa que eu falo pros meninos aqui, que eu pego no pé dele, faço uma faculdade, cara, você tem que ter um plano B na carreira. Não que o plano B vai ser... Pô, muitos e muitos que jogaram comigo hoje aí, estão estudando, que não deram certo. E a bola é muito difícil. Muito, é muito. Eu tento falar muito isso, Ricardinho. A gente muda de... Toda hora com o filho, vai pra escola, muda e vai, mudança. Então, você abre mão de muita coisa. Então, pega o cara assim, pra guardar o seu dinheirinho, pô, você tá comprando uma casinha, você tá fazendo isso, vai fazer uma faculdade. Não precisa ser de educação física. Qualquer diploma, qualquer diploma que você for fazer. Claro que quem tá na bola já fica mais envolvido. É, eu sou de educação física, eu sou formado em educação física. Pô, mas tem um menino aqui que eu subi ali do Sub-20, agora o Gustavo, ele tá fazendo outro tipo de curso que não seja educação física. Então, isso que é legal. Legal. Então, o Fred dos Meninos, como você falou, tocou um ponto muito importante, que hoje as ferramentas pra eles guardar dinheiro, se estruturar na vida, estudar, é muito mais fácil do que a gente tinha antigamente. Com certeza. E aí, a minha ideia é essa, assim, é trazer o que a bola me trouxe, entendeu, Ricardinho? Assim, a minha vivência de categoria de base, de ter que pegar ônibus, eu ia lá pro CT do Galo aqui, né, lá em Vespasiana, né, tipo assim, duas horas pra ir, duas horas pra voltar, e eu tinha que ir sozinho. Minha mãe falou, ó, vou te levar um dia de ônibus pra você entender o caminho. No início, quando eu era muito novinha, ela me levava assim, me ajudava demais. Ela me levava de carro, ela não tava trabalhando na época, ela me levava, ficava o tempo todo do treino me esperando e voltava. Chegou o momento que ela ia começar a trabalhar, ela até fala que fosse, agora que ele vai ter que ir de ônibus, eu tenho certeza que ele vai desistir. Ele tava aí, só que era fácil. Ela falou assim, ó, vou te levar um dia de ônibus, a gente vai, eu vou junto com vocês, vai pegar no ponto tal, a gente vai, lembro direitinho, decidir como se fosse hoje. Saí da escola, ela me encontrou, a gente foi almoçar num barzinho pra ir da escola, e falou, ó, vou almoçar aqui, não, vem tudo, é só, você vai almoçar aqui, você tem que descer pra rua de baixo aqui até meio dia e quinze, senão você perde o ônibus, aí você perdeu, você não vai chegar no horário do treino. A gente foi junto no ponto, pegamos ônibus, descemos no outro ponto que precisava, pegamos o outro ônibus de novo e fomos pro CT. Chegou lá, ela me deixou na porta do CT, falou, agora pra voltar, você já sabe, você faz o caminho de volta e eu tô indo embora de ônibus também. Então, assim, isso me fez ser um cara muito mais independente, entender como que as coisas funcionam, que você precisa te traçar o seu caminho, você precisa mostrar o quanto você quer fazer aquilo, porque nesse momento as coisas começaram a ser muito mais difíceis, porque eu tinha que ir de ônibus, longe pra caramba e tal. Então é isso que eu quero levar pra galera, assim, estejam na bola, porque a bola vai te ajudar em muita coisa, e não necessariamente você vai viver dela diretamente. E outra coisa, né, Guilherme, na nossa época era muito difícil de ter uma facilidade, que é uma facilidade em termos do atleta, a competição. Hoje tem o negócio do empresário, pô, eu pego um menino de 13, que a gente faz os primeiros, eu acompanho muito a categoria de base, eu adoro a categoria de base, hoje o moleque chega com 13 anos, fica um empresário, então o moleque, ah, não jogou aqui, então assim, essa competição interna do atleta, eu falo todo dia pros meninos, eu chamo eles de menina, eu falo todo dia, vocês têm que valorizar aonde vocês estão, qualquer lugar. Total. Eu falo pros caras, não desperdiçem o dom que Deus deu pra vocês, não desperdiça, de alguma forma ou de outra, ah, não vou, daqui a dois anos eu não vou parar a magma, mas estuda, aproveita o momento, aproveita o tempo e volta, né. Então isso é muito legal, aproveitar e se conciliar o plano B com o plano A é de fundamental importância.